Mas em quantos países as pessoas colocam dentro da bolsa pra quando chegar em casa ou achar uma lixeira, jogar no lugar certo. E gente que faz piada na praia de quem faz isso. Olha, eu quero dizer uma coisa pra você. Se tem um esporte aqui no Rio de Janeiro que é de botar a culpa na autoridade nas coisas, nesse caso aí a culpa não é da autoridade não. Nesse caso a culpa é do cidadão. Joga o lixo onde não deve. Fachel, depois dessa...